Seja bem-vindos para mais uma biografia e hoje é a biografia número 18 e vamos então estudar Ernest Gellner. Meus amigos, mais uma vez, o objetivo destas biografias é estudarmos todos os autores e não só aqueles que nós gostamos. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque muitas vezes, no meio intelectual e também no meio académico, muitas vezes nós gostamos de ler, estudar, pesquisar, digamos assim, os autores que nós gostamos, que nós nos identificamos, que nós temos a visão semeante, digamos assim, que nós temos políticos, filosóficos, económicos e até científicos, culturalmente, nós nos identificamos mais. Meus amigos, isto é um erro. Porquê que é um erro? Nós devemos aprender a fazer o seguinte exercício. Nós devemos saber o que vai no pensamento do outro. Devemos pôr-nos completamente, digamos assim, como observador, portanto, completamente neutro, como observador, não tendo nenhuma ideia preconcebida no ato da observação. O que é que eu quero dizer com isso? Para compreender o que vai na mente dos autores que nós estudamos, temos que mergulhar no pensamento destes autores e analisar e compreender todos os contextos em que os autores que nós estamos a estudar estavam mergulhados. Portanto, os contextos culturais, políticos, filosóficos, geográficos, religiosos, em termos militares também, temos que compreender tudo para saber em que situação se encontrava o autor e compreender qual era a mente do autor. Há até casos de autores que escreveram coisas que nada tinham a ver com eles, com eles próprios. Nem eles sabiam, às vezes, o que é que estavam a escrever. Isto acontece muitas vezes no campo da filosofia. E, portanto, vejam bem, se os próprios autores nem sequer sabem o que é que estão a fazer, então qual será a dificuldade de alguém que vai fazer uma análise, um analista que se vai pôr no papel de ter que saber o que vai na mente daquele autor. E eu faço precisamente isso. Essas biografias são para ganhar cultura e conhecimento. Não é, portanto, uma situação em que eu vou ver quem eu gosto, mas quem eu não gosto eu não vou ver. Provavelmente, nós teremos aqui, neste espaço, aqui no meu canal de biografias, autores que muita gente não gosta, não é? Não vou agora aqui a dizer nomes, mas terá que ser porquê? Para nós podermos entender o que vai no pensamento, portanto, destes filósofos, autores, escritores, destas pessoas que, muitas vezes, deixaram um marco na história, não é? E nós temos que compreender também, dentro da história das ideias, a movimentação das ideias, é importante nós compreendermos todos os movimentos, sejam quais forem os movimentos. E hoje eu trouxe aqui a obra de Ernest Gellner e confesso que fiquei surpreendido nas pesquisas que eu fiz e, principalmente, no YouTube, porque não encontrei nada nem em francês nem em português, ou pelo menos muito pouco. Aquilo que eu encontrei, o que aparece, é em inglês, não é? Mas, de resto, não aparece praticamente nada escrito, portanto, em português. É uma pena, porque nós temos que ter acesso também ao conhecimento, não é? E eu decidi, então, fazer essa biografia apenas como nota de introdução. Quem foi Ernest Gellner? Então, nascido a 9 de dezembro de 1925, em Paris, e, portanto, morre a 5 de novembro de 1995. Foi um filósofo, antropólogo, social, judeu, checo, nascido na França e, mais tarde, naturalizado britânico. Foi um importante teórico da sociedade moderna e das diferenças que a distinguem das sociedades precursoras. Sua esfera da influência é pouco comum, lá está, aquilo que eu disse, não é? E abrange os campos da filosofia, da sociologia, da ciência política, da história e da antropologia social. O jornal britânico The Independent, na sua edição de 8 de novembro de 1995, referiu-se a Gellner como uma cruzada de um homem pelo racionalismo crítico, em defesa do universalismo, dos esclarecimentos contra as marés ascendentes do idealismo e do relativismo. Bom, isto foi uma pequena introdução, meus amigos. Situar Ernest Gellner, que nasce em 1925 e morre em 1995, praticamente por faz uma grande parte do século XX, ele é contemporâneo de Karl Popper. Em termos filosóficos, é muito semelhante a visão de Karl Popper, que é aquela visão criticista, digamos assim, científica, digamos assim, e muito em defesa de uma certa liberdade e também de uma certa sociedade aberta. Atenção, não tem nada a ver com essas visões globalistas das sociedades abertas contra os perigos dos nacionalismos. Não, não tem nada a ver com isso. Isto foi depois retomado por alguns financeiros, que nem vale a pena dizer aqui o nome deles, mas não tem nada a ver. A visão de Ernest Gellner é muito parecida com a do Karl Popper. Eles foram contemporâneos, aliás, o próprio Ernest Gellner fala em Karl Popper como sendo uma das maiores referências da sua vida. Bom, não é a minha visão, digo-vos já, mas é interessante ver o ponto em que se encontra este autor. E nós vamos continuar. Portanto, ele foi professor de filosofia lógica e método científico na London School of Economy durante 35 anos. Foi depois o professor William Ways de Antropologia Social na Universidade de Cambridge por 10 anos e finalmente foi o líder fundador do Centro para o Estudo do Nacionalismo em Praga. Foi colega de Karl Popper, como eu disse, na London School of Economy e, como eu disse, Popper era tido como o próprio Gellner. O Dias, a sua maior influência, como eu disse. E a segunda será, provavelmente, Max Weber. Portanto, dentro do campo da Sociologia, portanto, Ernest Gellner também era muito, muito, digamos assim, ia buscar muito as suas influências no campo da Sociologia. E, então, Marx Weber, Perry Anderson e muitos outros autores escreveu que, de todos os pensadores sociológicos pós Weber, Gellner foi quem permaneceu mais próximo dos problemas intelectuais centrais de Marx Weber. O sociólogo David Blaise disse uma vez que não tinha certeza se a próxima revolução viria da direita ou da esquerda, segundo as palavras de David Blaise. Mas ele tinha a certeza de que, se viesse, de onde ela viesse, a primeira pessoa a ser atingida seria Ernest Gellner. Gellner lutou contra toda a sua vida em seus escritos, ensinamentos e ativismos políticos contra aquilo que ele via como sistemas fechados. Ele achava que havia sistemas abertos, como eu disse, e sistemas fechados. dentro do pensamento, dentro da história do pensamento, não é? A história das ideias, digamos assim. Particularmente, ele opôs-se contra o comunismo, contra a psicanálise, e eu aí não concordo, mas pronto, é o ponto de vista do autor, contra o relativismo, aí sim, e também contra aquilo que ele dizia ser a ditadura do livre-marcado. Este autor também se opunha, ou tinha uma certa visão, aquilo que poderia vir a ser, mais tarde, a chamada mega-finança, não é? O livre-mercado desenfariado do ultraliberalismo, não é? Entre outras questões do pensamento social, a teoria da modernização e o nacionalismo foram dois dos seus temas centrais, permitindo-lhe trabalhar dentro do tema de três civilizações distintas, ocidental, islâmica e russa, muito parecido com o esquema dos três poderes globais do professor Olávio de Carvalho. Portanto, a sua biografia, não é? Do Paris para Praga, Ernest André Gellner, portanto, como já vimos, que nasceu em 1925, era filho de Rodolfo e Anna Gellner, nomes de solteira de Anna Frank, uma família checa de língua alemã de origem judaica secularizada. Quando Ernest nasceu, seu pai, Rodolfo Gellner, interessado em sociologia e em Max Weber, fazia estudos em Paris sobre o teórico político francês conservador e antimodernista Joseph de Mestre. Portanto, o pai estudou bastante profundamente Joseph de Mestre, que é um dos meus autores de referência. Rodolfo Gellner trabalhou como jornalista para jornais alemãs. Antes de se tornar um homem de negócio relativamente modesto, Rodolfo teve de aprender a língua checa com muitas naturais da bohémia, de língua alemã. Quando da criação da Checoslováquia, após a Primeira Guerra Mundial, da qual Rodolfo tinha combatido, tendo estado destacado na Sibéria. Rodolfo estudava em Paris, mas pouco depois do nascimento de Ernest, o filho, Ernest Gellner, que nós estamos a estudar, mudou-se para Praga, onde Ernest Gellner cresceu e onde frequentou um liceu inglês, o chamado Grammar School, segundo Jean Musil, neste liceu inglês, recentemente fundado, as aulas eram, portanto, dadas por Jean Musil, neste liceu. Portanto, um jovem professor inglês para formar e fornecer um exemplo perfeito do domínio da língua, da língua inglesa. Portanto, o currículo do liceu combinava o modelo inglês com os currículos europeus. O jovem Gellner, portanto, falava em checo com os amigos, em inglês com os professores e colegas da escola, em alemão, em casa, com a família. Gellner ainda falava francês. Vejam bem a quantidade de línguas que Ernest Gellner falava. Gellner cresceu, pois, num ambiente multicultural, na Checoslováquia, e cresceu em uma cidade de três culturas, Checa, Judaica e Alemã. Portanto, uma cidade com duas universidades, uma Checa e outra Alemã. O próprio Einstein, Albert Einstein, deu aulas nesta última, no ano de 1911 a 1912. Portanto, era uma cidade um pouco antissemita, mas de uma beleza impressionante de que ele, mais tarde, se recorda com saudade. Como nos diz André Gzengeli, que foi orientado no seu doutoramento por Gellner, Ernest Gellner leu na sua juventude as obras de escritores como Jaroslav Zak, Jaroslav Azek e Vitzalá Nevlag, que foi muito influenciado por dramaturgos, por outros dramaturgos. todos eles autores a quem Gellner destacava no sentido especial. Na Segunda Guerra Mundial vai acontecer a fuga de Ernest Gellner para a Inglaterra. Em 1939, com a ascensão do nazismo na Europa, a família veio-se obrigada a fugir para a Inglaterra. A decisão tinha sido preparada desde há algum tempo, dada a evolução dos acontecimentos. Uma das irmãs do Rodolfo vivia em Inglaterra e era casada com o inglês, o que foi providencial para Ernest Gellner. A 10 de março de 1939, Adolf Hitler ordenou a entrada do exército alemão em Praga na sequência do Acordo de Munique. Nesse mesmo ano, tendo apenas 13 anos, Ernest Gellner foi autorizado a viajar com a mãe e a irmã para a Inglaterra atravessando a Alemanha de comboio. Homens adultos não estavam autorizados a o fazer. O pai seguiu ilegalmente para a Inglaterra via Polónia, onde por duas vezes o enviaram para trás. A terceira tentativa foi bem sucedida graças à ajuda dos velhos amigos russos dos tempos da Primeira Guerra Mundial. Rudolf Gellner conseguiu obter em Varsóvia os vistos que lhe salvaram a vida e ao seu colega de viagem, que veria a ser um sócio nos seus futuros negócios em Inglaterra. Seguiu a viagem para a Suécia e depois para a Inglaterra, juntou-se à família Londres para a felicidade do pequeno Ernest, um irmão de Rudolf Gellner, Otto Gellner, teve menos sorte. Passeu no Holocausto, morreu nas mãos dos alemães. A maioria da família de Rudolf conseguiu escapar para a Inglaterra. Vários familiares da mãe, talvez com menos predisposição e capacidade para fugir para o estrangeiro, ficaram também na Checoslováquia. Portanto, Ernest Gellner e a sua família viveram inicialmente em Ingbert, no norte de Londres, e mudaram-se depois para St. Albans. Ernest estudou em St. Albans Country Grammar School, um lição fundado nos anos 30, onde ele obteve uma bolsa de estudo para estudar na Belial College em Oxford. Nas palavras de Gellner, a sua bolsa de estudos para Oxford, obtida quando tinha 17 anos de idade, deve-se à política colonial portuguesa, praticada pelo diretor da Belial College de Oxford, que mantinha os nativos em paz dando permissão a adeptos de baixo a entrar para Belial. Em Oxford, Gellner estudou filosofia política e economia, interrompeu os estudos após um ano para combater na guerra, incorporando a Brigada Checa. O jovem Ernest, de seus 19 e 20 anos, participou na Segunda Guerra Mundial, tendo estado envolvido no bloqueio da cidade de Dunkerque. Pouco depois do desembarco na Normandia, já com o armistício, foi participar das comemorações e paradas militares de vitória em Praga. Não permaneceria em Praga muito tempo. O exército vermelho, agora já num contexto de conflito leste-oeste, Guerra Fria, Locke pediu aos militares checos que retornassem ao setor americano após as comemorações. Regressou à Inglaterra em 1945 e completou os seus estudos com distinção em 1947, ganhando o prémio John Locke. Nesse mesmo ano, iniciou a sua carreira académica como existente professor de John McMurray na Faculdade de Filosofia e Moral da Universidade de Edinburgh. Dois anos depois, em 1949, foi ensinar Sociologia na London School of Economy, ganhando o título de professor em 1962. Aqui passaria a maior parte da sua carreira académica. Teria também a cadeira de Filosofia a partir de 1954. Gellner fez uma série de viagens ao norte da África envolvida em trabalhos de campo antropológicos que culminaria no seu doutoramento em Antropologia Social. Sob a orientação dos professores Raymond Fird e Paul Sterling. Trabalhando entre os Berberes nas montanhas do Atlas, Gellner teve a oportunidade de satisfazer a sua paixão pelas montanhas e ao mesmo tempo tomou contato com a religião muçulmana, um tema de vários dos seus livros, incluindo o seu Sand of the Atlas, 1969. Em 79, ainda no London School of Economy, tornou-se professor de Filosofia e em 1984 foi nomeado professor William Wise de Antropologia Social na Universidade de Cambridge. A evolução temática de Gellner é fora do vulgar, tendo começado na Filosofia e passou para a Sociologia e depois para a Antropologia Social. Gellner passou um ano na União Soviética, 89-90, a convite da Academia das Ciências Soviéticas. Em 92, Gellner reformou-se a sua carreira académica britânica e voltou às raízes, tornando-se diretor do Centro para Estudos do Nacionalismo. na nova Universidade Central Europeia de Praga, onde passou a centrar o seu pensamento ao desenvolvimento político na Europa do Leste, que ele conheceu bem e na qual tinha um grande interesse. Ernest Gellner sofreu um ataque cardíaco no dia 5 de novembro no aeroporto de Praga, portanto, quando regressava de uma conferência em Budapeste. Falseou poucas horas depois. Bom, meus amigos, isto foi rapidamente a biografia de Ernest Gellner e nós podemos agora ver mais ou menos as ideias principais deste autor. Portanto, principais livros World and Thing The Legitimation of Belief Razão and Culture que é este livro que eu tenho aqui. Portanto, Razão e Cultura. Portanto, eu tenho aqui, os amigos podem ver, Razão e Cultura. Livro interessante, digo-vos já, é interessante ler o livro, escrito pela Teorema, bastante filosófico, com muitas ideias, não propriamente ideias que eu, que sejam ideias, como eu disse, que me identifico, mas vale a pena ler, portanto, este autor. Os livros de Gellner oferecem uma excelente base para o estudo da filosofia. Gellner sistematizou como poucos a filosofia, a sociologia, a antropologia e a história. Trata-se de um caso raro de profundidade, multidisciplinar, e cosmopolita nos tempos modernos, acompanhado de um inevitável sentido de humor sempre esclarecedor. Uma das ideias principais que eu não me revejo muito com este autor era que este autor era muito adepto, portanto, das ideias cosmopolitas, coisa que eu não me revejo muito nisso. Portanto, Gellner ordena a filosofia com a seguinte frase, todo o bebê filosófico nascido com vida tornar-se-á, inevitavelmente, um pequeno positivista ou um pequeno hegeliano. Gellner opunha-se muito às visões mais fortes, visões mais pesadas, não é? Gellner está claramente do lado racionalista da filosofia. Era, de facto, um racionalista, digamos assim, à moda francesa, como eu posso dizer. Este lado positivista, como ele o chama, tem um sentido diferente do de Auguste Comte, que, segundo Gellner, combinou as duas respostas. Gellner interessa-se pela razão, pelo racionalismo, por isso, muito admirador de Karl Popper. O racionalismo parece-lhe ter saído fumejante pelas orelhas. O próprio Gellner usou esta expressão para descrever Leonardo Trelawney Hothouse. Os seus heróis são David M., René Descartes, Emmanuel Kant, Bertrand Russell e Karl Popper. Então, a partir daí, nós podemos já deduzir, portanto, Ernest Gellner como um racionalista e dominista, digamos assim. Portanto, eu vou repetir. Suas principais influências eram David M., portanto, o agnóstico e ceticista David M. René Descartes, principal filósofo, portanto, do racionalismo, não é? que aparece, portanto, no século XVII que vai formular as primeiras bases do racionalismo francês. Emmanuel Kant, portanto, com a sua visão da síntese, digamos assim, filosófica entre o racionalismo e o empirismo, não é? Que teria criado também ele o criticismo, Emmanuel Kant, alemão, bem conhecido filósofo. O grande Bertrand Russell, não é? O matemático filósofo também, que de certa forma tinha um pouco esta visão também muito matematista, não é? Dentro da sua visão filosófica. E, por fim, Karl Popper, não é? Que todos nós conhecemos, não é? Com a sua visão dos três mundos, que um dia irei fazer também a apresentação de algumas obras deste outubro. os seus vilões, não é? Os seus vilões não podiam deixar de ser Hegel, não é? Com a sua visão hegeliana. O filósofo francês, o filósofo da linguagem Wingenstein, não é? Que era também muito criticado por Ernest Gellner. Nietzsche, principalmente Nietzsche. Gellner opôs-se muito a Nietzsche. Heidegger também, Martin Heidegger, um alemão também, que também este autor se opôs muito. Ironicamente, Gellner se dizia um fundamentalista do esclarecimento ou do iluminismo, aquilo que eu disse, racionalista e iluminista, aludindo também muito ao fundamentalismo islâmico. Portanto, de uma forma geral, Gellner pode ser visto como, nas palavras de Michel Lesnov, um profeta da modernidade. Para entendermos, a modernidade racionalista, pré-iluminista, pré-revolução francesa, temos que entender estes autores. Este autor viveu mais tarde, no século XX, mas temos que entender muitos escritos destes autores que foram buscar, portanto, as ideias pré-iluministas e iluministas. Este papel da Gellner é tanto mais importante quanto esta é atacada nos seus dias, principalmente, em meios académicos. no livro de Gellner and Modernity, ele foi um dos defensores mais apaixonados e convincentes dos principais elementos da modernidade e racionalidade científica, muita imagem, portanto, de Karl Popper. A política liberal é a economia industrial e mesmo daquela fantasma demoníaca moderna o consumismo. A modernidade necessita de um tal defensor e a voz de Gellner faz um contraste refrescante com o tom antimoderno que é tão frequente na literatura contemporânea. Portanto, não apenas na cultura geral do nosso tempo, mas mais especificamente dentro da comunidade académica recentemente influenciada pelo movimento intelectual em moda chamado pós-modernismo. Então, Gellner situava-se no modernismo, no racionalismo científico, era contra o pré-modernismo e as ideias, podemos dizer, as ideias pré-revolucionárias, mas também se opunha completamente as ideias pós-modernas da segunda metade do século XX. Portanto, temos que saber situar o autor no seu contexto, não é? Dentro da história das ideias. Portanto, a teoria e a história de Gellner, podemos ver, Lesnop faz uma boa análise da especificidade da teoria e da história de Gellner, comparando a visão de Gellner com a de Marx. Lesnop resume, de acordo com o marxismo, as forças económicas dominam a história, elas evoluem de acordo com a sua própria dinâmica intrínseca e o resto da estrutura social acomoda-se necessariamente a ela e as suas necessidades, mas claro, não, sem luta. conflitos de classe e revoluções. Na interpretação marxista da história, o poder político e as ideologias respondem sobretudo às necessidades económicas. Na teoria da história de Gellner, em contraste, apesar de não negligenciar o fator económico, longe disso, o ênfase é colocado na importância independente das forças políticas e ideológicas e não menos importante a influência que ela exerce no desenvolvimento económico. ou seja, Ernest Gellner apontava primeiro nas ideias que depois influenciava a economia, ao contrário de Karl Marx, como sabemos, que punha tudo no fator económico. Portanto, a interpretação de Gellner da história humana é o centro do seu trabalho teórico, pode ser encontrada sobretudo na sua publicação de 1998 chamada Plum, Sword and Book, portanto, Arado, Espada e Livro. Agora vamos ver Portugal na modernidade. Para os cidadãos de Pises da língua portuguesa do século XXI, Gellner deu um contributo fundamental para a compreensão da sua situação na história e porque é que as sociedades de língua portuguesa ficaram para trás no desenvolvimento tecnológico e social da Idade Moderna. Onde estão os cientistas e os inventores da língua portuguesa depois do Nónio e da Caravela? Gellner vê na Era Moderna o resultado de um acidente histórico e não de um plano divino. Neste ponto, ele adota as teses de Max Weber, uma das suas principais influências que viu na ética protestante um dos fatores que terá levado ao surgimento do capitalismo e com ela a Era Moderna. Uma evolução que passou do lado da Península Ibérica como Anter de Cantal já tinha deixado patente no seu discurso de Conferência do Casino. Causas da decadência dos povos peninsulares nos três últimos séculos. Portugal e com ele todos os territórios que lhes estavam associados permaneceu do lado católico tradicional nas putas religiosas que assolaram a Europa. Meus amigos, às vezes eu tenho aqui amigos brasileiros que me perguntam porquê que Portugal não teve um desenvolvimento histórico evangélico protestante. Meus amigos, é simples, muito simples de responder. Todo o sul da Europa esteve durante muitos séculos, desde os séculos a seis, digamos assim, e principalmente na Contraforma, em 1545, sob o julgo do Império Católico. O Império Católico Romano teve um poder muito grande em todo o hemisfério sul da Europa e não tanto no hemisfério norte. Isso acontece que Portugal também em termos culturais, portanto as populações portuguesas não acederam portanto à Reforma Protestante, não tiveram culturalmente a Reforma Protestante, daí não terem desenvolvido certas matrizes, digamos assim, que proporcionou a ética protestante de que fala Max Weber no seu famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não é? Não só a Reforma Religiosa como ela se deu no norte da Europa, não chegou a Portugal, como eu disse, a desconfiança estendeu-se também às ideias que ali surgiram, não apenas no campo religioso, mas também nas letras. Meus amigos, vou acelerar um bocadinho, já está quase no fim desta biografia. Vamos ver porque isto é mais extenso, portanto, as partes mais importantes. portanto, podemos ver então rapidamente as obras mais importantes e vamos ver, portanto, principalmente os livros, portanto, Ernest Gellner tem muitas obras, tem muita publicação, mas vamos ler livros editados em português. Portanto, temos a Gellner na HUMB da HUB 1981, temos Nacionalismo e Democracia 1981, Movimento Psicanalítico, ele foi um crítico do Movimento Psicanalítico, ou Os Ardis da Não-Razão, portanto, 1988, Razão e Cultura, que é este livro que eu tenho aqui, 1992, Pós-Morganismo, Razão e Religião, sob as principais correntes de pensamento, portanto, atuais, do Instituto Piaget, 1994, Condições da Liberdade, a Sociedade Civil e os seus rivais, 1996, Antropologia e Política, Revoluções no Bosque Sagrado, 1997, depois, Linguagem e Solidão, portanto, das edições 70, 2001, Nações e Nacionalismos, o fenómeno do nacionalismo e os seus diferentes, Sabores Europeus, também um livro importantíssimo, Cursos da Introdução à Ciência Política, da Revolução, Editora Rumba, e da Revolução à Liberalização, Ernesto Bielner, também, agora, de 1997, 91. São as obras principais editadas por este autor. Bom, podemos resumir, um autor racionalista e criticista, dentro do racionalismo científico, muito à imagem de Karl Popper, digamos assim, que se opôs a tudo aquilo que o autor se chamava sistemas fechados, tanto os sistemas fechados da esquerda e da extrema esquerda, como da direta e da extrema direta, era de facto um iluminista, não é? Um cosmopolita iluminista que, de facto, mas também não gostava do pós-modernismo, foi um crítico severo do Maio 68, é preciso dizer, era, digamos assim, era um chamado globalista à antiga, como eu costumo dizer, porque opunha-se muito às ideias muito progressistas, mas era bastante, era um ideólogo com ideias muito interessantes em termos filosóficos e em termos científicos, há que se dizer também, e penso que é tudo, chegamos ao fim desta biografia número 18, espero que os meus amigos tenham mais uma vez gostado e contribuído para aumentar os nossos conhecimentos culturais e filosóficos. Até uma próxima.